Andando pelo Youtube lá de fora e procurando novos assuntos para icebergs, encontrei um tema que particularmente nunca vi no Youtube BR, presidentes. Já vi sobre presidentes do Peru, México e Estados Unidos, citando episódios históricos ligados à figura dos mandatários. Baseado nisso, resolvi criar um iceberg sobre fatos e acontecimentos envolvendo presidentes do nosso Brasil, citando os mais conhecidos, os mais curiosos e até os mais apocalípticos, já que ser presidente do Brasil não é para amadores. Primeiramente quero pedir desculpas pelo estado deplorável da minha voz, estive bem gripado esses tempos e por isso não tivemos vídeos novos, mas agora tentaremos manter a frequência sempre que possível. Também gostaria de agradecer pelo sucesso do nosso último vídeo, que hoje é o mais visto do canal. Eu realmente não esperava que fosse tão longe, por isso no futuro pretendo fazer mais icebergs de conteúdos históricos. Mas para que isso seja possível, peço que você ajude no crescimento do canal, por isso se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Epitácio Pessoa e a eleição de 1918 Em 1918, o presidente eleito Rodrigues Alves morre antes de tomar posse. De acordo com a constituição da época, uma nova eleição deveria ocorrer e um novo presidente deveria ser eleito. Naquele período, o Brasil vivia a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, também conhecida como República do Café com Leite, onde a presidência era alternada entre paulistas e mineiros, mantendo o domínio econômico da elite do café e o coronelismo no interior do país. Nessa época, casos de fraude eleitoral eram constantes. Na nova eleição ocorrida no ano seguinte, o candidato do governo foi o senador paraibano Epitácio Pessoa. Ele já havia sido procurador-geral da república e ministro da justiça. Porém, naquele momento, ele estava na França, representando a comitiva brasileira no Tratado de Versalhes, que estava decidindo os trâmites finais da Primeira Guerra Mundial. Mesmo estando do outro lado do oceano, Epitácio Pessoa venceu a eleição daquele ano com mais de 70% dos votos, derrotando o septogenário Rui Barbosa, voltando para o Brasil já eleito presidente da república. Essa é considerada a eleição mais fraudada da história, e nem precisa dizer muito em relação a isso. A escolha de Epitácio Pessoa se devia ao fato dele ser uma alternativa, nem mineira, nem paulista, mantendo a hegemonia dentro da oligarquia. Após o mandato de Epitácio Pessoa, as eleições voltaram a ser feitas do modo rodízio. Presidentes que não tomaram posse Durante a história, muitos presidentes foram eleitos ou tiveram legitimidade para tomar posse. No entanto, acabaram não assumindo poder devido a vários trâmites da política nacional. O primeiro deles foi o já mencionado Rodrigues Alves, que faleceu alguns dias antes de assumir o país pela segunda vez em 1918. Mas um caso bem mais conhecido é o de Julio Prestes, que apesar de ter vencido a eleição de 1930, não assumiu devido à revolução daquele mesmo ano. Na época da ditadura, Pedro Aleixo, que era vice-presidente do general Costa e Silva, teve legitimidade para assumir em 1969. No entanto, sua posse foi impedida pela junta militar provisória, já que ele era um civil. O último e mais famoso caso do tipo foi o de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após a ditadura. Apesar de ter sido eleito com mais de 70% dos votos via colégio eleitoral, Tancredo Neves não assumiu devido a uma doença que tiraria sua vida um dia antes de assumir o poder. Ao todo, o Brasil teve quatro presidentes que não tomaram posse, seja por doenças ou seja por mazelas da política brasileira. Getúlio Dornelles Vargas foi um dos presidentes mais polêmicos da história do Brasil, governando de forma provisória, depois de forma constitucional, migrando para o autoritarismo e voltando ao poder pelo voto popular. O período em que Vargas esteve à frente do país foi cheio de altos e baixos, e seu último mandato terminou de maneira trágica, com o presidente tirando sua própria vida. Tudo começou quando seu chefe de segurança pessoal, Gregório Fortunato, encomendou a morte do jornalista Carlos Lacerda, que era um dos principais opositores do governo na imprensa. Porém, o atentado não deu certo e acabou tirando a vida do major Rubens Florentino Weiss. Após isso, um verdadeiro escândalo foi instaurado, onde o presidente era acusado de autoritarismo e o congresso junto ao exército pressionaram para que ele renunciasse. Vargas já havia sido deposto em 1945 e não desejava sair do poder daquela forma a outra vez, declarando a um jornal que só sairia morto da presidência. E assim foi feito. Após muita pressão e ameaça de um golpe de estado, Getúlio Vargas tirou sua vida com um tiro no peito e deixou uma carta antes de morrer. Nela era dita a famosa frase, saio da vida para entrar na história. A morte de Getúlio Vargas marcou a história da república, já que iniciou um ciclo de presidentes populistas até 1964, além de adiar em 10 anos o famoso golpe militar. O primeiro presidente negro Há quem diga que o Brasil já teve um presidente negro, ou no mínimo pardo. Seu nome? Nilo Procópio Peçanha, um fluminense de origem humilde que conseguiu subir na carreira política durante a primeira república. Ao longo dos anos, ele foi deputado federal, governador e chegou a ser vice-presidente em 1906, na chapa com Afonso Pena, já que na época o presidente e o vice-presidente eram eleitos em eleições separadas. No entanto, três anos depois, o presidente morre e Nilo Peçanha assume a presidência do Brasil. Durante seu curto mandato, ele deu prioridade à educação, abrindo as primeiras escolas técnicas e construindo novas instituições de ensino por todo o país. Além disso, ele talvez tenha sido o primeiro presidente popular, já que tanto a classe média quanto baixa gostava bastante dele. A polêmica sobre Nilo Peçanha é em relação à sua cor de pele, coisa que ele mesmo fazia questão de esconder, já que na época o racismo era muito mais presente e aceito na sociedade. Inclusive, o próprio Peçanha fazia questão de modificar suas fotos oficiais, na intenção de parecer ter a pele mais clara. Após a presidência, ele continuou sua carreira política e tentou retornar ao cargo em 1918 e 1922, mas sem sucesso. Jânio Quadros e a Operação Cabralzinho No começo da década de 60, o Brasil vivia uma crise diplomática com a França, já que o manganês produzido no Amapá era contrabandeado e enviado à Guiana Francesa através de traficantes. O manganês era um mineral importante para a indústria brasileira, por isso o roubo dele em território nacional era inaceitável. Com isso, em 3 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros se reuniu com o governador Moura Cavalcante e algumas autoridades militares numa reunião ultra-secreta. Lá, eles discutiram alguma forma de barrar o contrabando de forma pacífica e diplomática. No entanto, o presidente Jânio Quadros, que no mesmo ano havia proibido o biquíni, rinha de calo e feito uma série de medidas totalmente malucas, sugeriu algo impensável, a invasão e a anexação da Guiana Francesa, na intenção de se apoderar do território e impedir o tráfico internacional, além de anexá-la como mais um estado do Brasil. Alguns generais e comandantes concordaram com o presidente, e o plano ficou conhecido como Operação Cabralzinho, que entraria em ação ainda naquele ano, provavelmente resultando numa guerra com a França. Alguns afirmam que o Brasil teria chances de vencer, já que os franceses estavam ocupados com a Guerra da Argélia, enquanto outros afirmam que seria algo semelhante à Guerra das Malvinas, onde o Brasil até conseguiria invadir o território, mas logo seria expulso. De qualquer forma, algumas semanas após a anunciação do plano, Jânio Quadros renunciou e uma crise política deixou os planos de invasão de lado. Pouco depois, o novo presidente João Goulart tentou resolver a situação de forma pacífica, no episódio que é hoje conhecido como Guerra da Lagosta. Costa e Silva e Uai 5 Em 13 de dezembro de 1968, o presidente-general Arthur da Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5. Nele, o regime militar vigente desde 1964 se tornou oficialmente uma ditadura, já que entre várias coisas, o Ato 5 previa o fim do habeas corpus, toque de recolher, censura, cassação de cargos públicos e cedia maiores poderes ao presidente da república, como por exemplo o de fechar e reabrir o congresso sempre que desejasse. O Ato 5 tinha como objetivo acabar com a oposição e resistência armada contra a ditadura, que desde seu início já era marcada por conflitos e denúncias de tortura. A partir daí, iniciou um período conhecido como Anos de Chumbo, considerados os piores do governo militar, havendo casos de tortura, assassinatos, massacres e desaparições de dissidentes políticos. Alguns consideram que apenas após o Ato 5, o governo militar passou a ser de fato uma ditadura, já que mesmo alguns membros das forças armadas e do governo eram contra o decreto, que permaneceu vigente até 1º de janeiro de 1979. Rodrigues Alves e a Revolta da Vacina Em novembro de 1903, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se o verdadeiro campo de batalha e quase resultou na deposição do presidente Rodrigues Alves. Na época, a cidade era tomada por epidemias, decadência e pessoas vivendo em situação insalubre. Com o objetivo de melhorar a imagem da cidade e reformar o porto internacional, Rodrigues Alves instituiu uma série de medidas que basicamente expulsaram a população mais pobre do centro da cidade e ainda esforçaram a vacinação, que na época era algo totalmente novo. Desconfiados em relação à vacina, a população se revoltou contra o governo entre os dias 10 e 16 de novembro, promovendo mortins, assaltos, confrontos com a polícia e incentivando um golpe militar contra o presidente. Com medo de perder o cargo, foi instaurado estado de sítio e toda e qualquer movimentação contra o governo foi punida com prisões e deportações. O mais bizarro é quando pensamos que tudo isso foi devido a uma campanha de vacinação aplicada de maneira errada. A revolta da vacina marcou o início do século 20 no Brasil e incentivou uma política de vacinação pacífica, ajudando a amenizar a situação de saúde pública no Brasil após alguns anos. João Goulart e o parlamentarismo Assim como em países europeus e asiáticos, o Brasil já teve um período de república parlamentarista. Esse período começou com a já mencionada renúncia de Jânio Quadras, que resultou de uma crise entre legalistas e as forças armadas, já que de acordo com a Constituição, o novo presidente seria João Goulart, que era acusado pela oposição de ser comunista. A ala mais conservadora e reacionária do Congresso uniu forças com o exército para impedir a posse de Goulart. No entanto, o que aconteceu foi um acordo, onde o regime migraria do presidencialismo para o parlamentarismo, fazendo com que o presidente da república fosse um cargo simbólico e o verdadeiro governo estivesse a cargo de um conselho de ministros. E assim foi feito. A partir de 8 de setembro de 1961, o Congresso governou o Brasil através de três primeiros ministros, entre eles o famoso Tancredo Neves. No entanto, as divisões políticas dentro e fora do governo impediram o desenvolvimento do parlamentarismo e casos de corrupção se tornaram frequentes. Em 1963, um plebiscito foi lançado e uma intensa campanha populista ajudou na posse definitiva de João Goulart, em 24 de janeiro de 1963. Já o resto é história. O primeiro ditador brasileiro Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, assumindo logo após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Na época, ele já era um destacado herói de guerra e tinha acumulado uma série de atribuições, ganhando o apelido de Marechal de Ferro. Esse apelido era devido a sua política de repressão à oposição e ao fantasma do império. Ele basicamente assumiu por um golpe de Estado, já que segundo a Constituição de 1890, caso um presidente não completasse pelo menos dois anos de mandato, uma nova eleição deveria ser chamada. Coisa que Floriano não cumpriu e se atrelou ao poder. Claro que não faltaram revoltas durante esse período, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Floriano Peixoto governou praticamente sob o estado de sítio e com o apoio da elite paulista e o exército, promovendo prisões arbitrárias, censura, perseguição e fuzilamentos. Aliás, a atual cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, tem esse nome justamente por causa do Marechal e como uma forma de punição, já que lá era um dos focos de resistência contra a ditadura, sendo nomeada assim como uma forma de impor o culto à personalidade de Floriano Peixoto. Apesar de tudo, ele viria a entregar o poder de forma pacífica e se retirar da vida pública, vindo a falecer alguns meses depois vítima de tuberculose. Getúlio Vargas e o naixismo Novamente falando de Getúlio Vargas, algo que muito se discute hoje em dia é a simpatia do presidente em relação ao naixismo e ao faixismo. Lembrando que o governo de Getúlio Vargas ocorreu na mesma época que as ditaduras totalitárias da Europa. Apesar de nunca ter declarado apoio ao eixo, Getúlio Vargas manteve uma postura passiva em relação à Alemanha bigodista. Tanto era que devido a localização estratégica do Brasil, vários acordos comerciais foram firmados na década de 30, o que facilitaria a importação de produtos brasileiros à Europa. Mesmo após o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil demorou para romper relações com a Alemanha. Além disso, desde o início da Era Vargas, vários movimentos de cunho nacional socialista já existiram no Brasil, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Movimentos esses que eram totalmente permitidos pelo regime de Vargas. Alguns membros de governos estaduais e empresários ligados ao presidente também eram declaradamente naixistas, participando de passeatas e comícios. Alguns judeus que fugiram da Europa para o Brasil durante o Holocausto também foram presos e enviados de volta à Alemanha. Apesar da admiração de Vargas ao totalitarismo alemão, ele não podia simplesmente se aliar ao eixo, já que devido à distância e superioridade bélica aliada, o Brasil seria facilmente invadido pelos Estados Unidos. Ainda com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns ex-membros do Partido Nacional Socialista conseguiram fugir para o Brasil, principalmente para a Região Sul e Sudeste. Infelizmente, a presença da ideologia alemã ainda é bastante presente no extremismo político atual, muito por causa da passividade ocorrida naquela época. Lula e o Bolivarianismo O Bolivarianismo é uma corrente ideológica de esquerda surgida na Venezuela de Hugo Chávez. Inspirada nas ideias de Simão Bolívar, o Bolivarianismo defende a união dos povos latino-americanos, principalmente contra a influência externa, utilizando do socialismo e ideologias de esquerda. Além da Venezuela, vários países adotaram esse sistema como Bolívia, Argentina, Cuba e, claro, o Brasil. Durante o governo do PT, entre 2003 e 2016, diversas obras foram implementadas por toda a América Latina, seguindo à risca a agenda do Foro de São Paulo, uma conferência que promoveu a ajuda mútua de países latinos. Hoje há quem ame e há quem odeie o Bolivarianismo, principalmente devido à situação política atual da Venezuela. Mas é inegável que foi durante o governo Lula que a ideologia mais cresceu em todo o continente, seja através de investimentos estrangeiros, construção de usina ou financiamento de políticas educacionais. Muito além de espalhar a ideologia pela América Latina, a ligação de Lula com o Bolivarianismo ajudou na influência do Brasil nos demais países da região. Esse é um assunto bem complexo e que com certeza merece seu próprio vídeo. Por isso, vamos ao próximo tópico. Humberto de Alencar Castelo Branco foi um dos líderes do golpe militar de 1964 e o primeiro presidente da ditadura. Assim como aquele período em si, a postura e imagem de Castelo Branco é bem polêmica, já que alguns o defendem por ter liderado o golpe, enquanto outros o odeiam por não ter cumprido a promessa de novas eleições em 1965. Mas um fato muitas vezes esquecido sobre Castelo Branco é em relação à sua misteriosa morte, ocorrida no acidente aéreo em 17 de julho de 1967. Na ocasião, o já ex-presidente havia embarcado num avião que caiu perto de Fortaleza, no Ceará. Apesar de ter sobrevivido à queda de início, Castelo Branco acabou morrendo pouco depois. O acidente nunca foi totalmente esclarecido pelo governo, coisa que fez uma série de teorias serem formuladas. A principal delas diz que o senador, Daniel Krieger, teria encomendado o sabotamento do avião, já que apesar de ter apoiado a chegada dos militares ao poder, era contra a linhadura do regime. Outra teoria diz que o então presidente Costa e Silva também estaria envolvido no acidente, já que o avião militar foi preparado sob suas ordens. Além de naquela altura, os dois generais já terem uma grande diferença ideológica quanto ao futuro do país. Castelo Branco muitas vezes se mostrava a favor de novas eleições, enquanto Costa e Silva era a favor da linhadura e do endurecimento do regime. De uma forma ou de outra, é provável que nunca saberemos a verdade por trás desse estranho episódio. JK e o Movimento 11 de Novembro Quando falamos de golpe de Estado no Brasil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o golpe militar de 1964, que aboliu o Estado Democrático por mais de 20 anos. No entanto, no Brasil já ocorreu um golpe de Estado preventivo, que por alguns anos conseguiu salvar a democracia. Em 1955, Juscelino Kubitschek havia acabado de ser eleito. Porém, a ala mais conservadora e reacionária do Congresso era mais favorável à Juarez Távora, que ficou em segundo lugar. Com isso, um golpe de Estado começou a ser premeditado com o apoio do presidente Café Filho, na intenção de impedir a posse de JK. Membros da UDN planejaram abolir a Constituição e realizar um novo pleito indireto. Porém, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o Marechal Teixeira Lott mobilizou as tropas no Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1955. Prédios do governo foram invadidos, militares golpistas foram presos e o presidente em exercício Carlos Luz foi deposto com apenas três dias no cargo. O golpe foi um sucesso e garantiu a posse de JK em janeiro de 1956. Ironicamente, um golpe de Estado que salvou a democracia, ou pelo menos por alguns anos. Presidentes que já foram presos Na década passada, a Operação Lava Jato ajudou a prender vários políticos corruptos, além dos ex-presidentes Lula e Temer. No entanto, antes deles, o Brasil já teve um longo histórico de ex-presidentes que, em algum momento da sua vida, viram o sol na ser quadrado. Em 1922, o ex-presidente Hermes da Fonseca foi detido no clube militar, devido a críticas ao então presidente Arthur Bernardes. Em 1930, o presidente Washington Luiz foi preso no percurso da Revolução de 1930, que o mandou para o exílio algum tempo depois. Dois anos depois, Arthur Bernardes também seria preso pelo regime de Vargas, sendo também mandado para o exílio, onde permaneceu por um ano e meio. Em 1955, uma conspiração tentava impedir a posse de Juscelino Kubitschek, aqui tentando um golpe militar com a participação do presidente afastado, Café Filho. Ele havia sofrido um infarto e estava por hora afastado da presidência, quando o Marechal Teixeira Lott liderou um golpe preventivo, fazendo Café Filho ficar sob prisão domiciliar. Em 1967, JK também seria preso pelo regime militar após supostamente colaborar com o comunismo, sendo solto alguns dias depois e levado sob prisão domiciliar. Além desses, em 1964, o ex-presidente Jânio Quadros permaneceu incomunicável numa cidade do interior, apesar de não ter sido indiciado criminalmente. Trump Tropical O termo Trump Tropical foi criado pela imprensa internacional para se referir ao ex-presidente Bolsonaro. O apelido vem da semelhança de Jair Bolsonaro ao ex-presidente americano Donald Trump. O discurso anticomunista e ultraconservador de Bolsonaro só fizeram essa cooperação ser intensificada. Jornais como a BBC e o argentino Clarim também denotaram outras semelhanças de Bolsonaro com Trump, como o discurso de família e liberdade contra a população LGBT, o aborto e as instituições democráticas. Assim como Trump, Bolsonaro atacou o sistema de votação e seus apoiadores realizaram atos de vandalismo após sua derrota. No caso de Bolsonaro, os atentados de 8 de janeiro, que internacionalmente foram comparados aos ataques ao Capitólio, ocorrido em 2020. Ernesto Geisel e o Frotismo Em 1977, o presidente do Brasil era Ernesto Geisel, que havia sido sucessor de Emílio Metzzi. Mas ao contrário dele, Geisel era favorável à reabertura política e a anistia aos exilados, coisa que era totalmente contrária à linhadura do regime. Por isso, a partir de 1977, um grupo de militares iniciou uma campanha para a candidatura do general Silvio Frota, como possível sucessor de Ernesto Geisel. A campanha contou com o apoio de vários generais da linhadura, envolvidos com tortura, assassinatos e sumiços de opositores. Frota era a favor do endurecimento do regime e reforço do AI-5, que na época já estava começando a ser flexibilizado. Houve um verdadeiro movimento de tensão, onde inclusive um golpe de estado estaria sendo planejado por alguns militares. Ou seja, seria o golpe dentro do golpe. O chamado Frotismo, no entanto, não foi para frente, já que em 12 de outubro de 1977, o general foi demitido por ordem direta do presidente, acabando com qualquer tentativa de endurecimento do regime. Silvio Frota continuou se manifestando contra a lei da anistia, até se retirar da vida pública no final da década de 70. Como curiosidade, Silvio Frota era tio-avô de Alexandre Frota. Emílio Médici e a invasão ao Uruguai Nas décadas de 60 e 70, o Brasil era o principal aliado dos Estados Unidos na luta contra o comunismo. O governo militar brasileiro já havia auxiliado o americano na Guerra Civil da República Dominicana, e o presidente de então, Emílio Garrastazo Médici, estaria disposto a invadir qualquer país cujo governo fosse socialista ou minimamente inclinado à esquerda. Já que um governo aliado de Cuba e União Soviética em plena América Latina, com certeza ajudaria a financiar organizações de extrema esquerda por todo o continente, incluindo o Brasil. Em dois anos, ocorreram duas ocasiões onde o Brasil quase invadiu sua antiga província, o Uruguai. A primeira foi em 1970, quando o embaixador brasileiro Aloysio Gomid foi sequestrado por um grupo radical de esquerda, conhecido como Tupamaros, que tinha como objetivo implantar um regime socialista no Uruguai e alinhado com a União Soviética e Cuba. Apesar das negociações entre o governo uruguaio e brasileiro, uma invasão estaria cogitada no caso do embaixador não ser libertado. Mesmo assim, após sete meses de muita conversa, Aloysio Gomid foi solto. Mas logo no ano seguinte, quando ocorreram eleições presidenciais no Uruguai, novamente o presidente Médici cogitou a invasão da antiga cisplatina, visto que uma coalizão de esquerda já havia montado uma base para vencer a eleição daquele ano, coisa que não seria bem recebida pelos Estados Unidos e o Brasil. Por isso, antes que o resultado fosse anunciado, tropas brasileiras se organizaram em Uruguaiana, onde partiriam para Montevidéu rapidamente tomando o país. A invasão contaria com apoio americano e veículos blindados de última geração. Mas antes que ela pudesse acontecer, foi anunciada a vitória de Juan Maria Borodabere, um aliado do Brasil. Com isso, a intervenção militar no Uruguai foi cancelada. A morte de Tancredo Neves Em 21 de abril de 1985, o Brasil foi traumatizado com a notícia da morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após a ditadura. Tancredo foi um dos líderes do movimento Direta Já, que buscava pelas eleições diretas e o fim do regime militar. Eleito via colégio eleitoral, Tancredo Neves foi visto como uma esperança do povo brasileiro para a transição democrática. No entanto, sua morte acabou por marcar o triste início da redemocratização. Um dia antes de tomar posse durante uma missa, o presidente eleito passou mal e foi levado às pressas para o hospital, permanecendo pouco mais de um mês internado com um quadro de diverticulite. Com isso, seu sucessor seria o presidente José Sarney. A morte de Tancredo Neves é uma das mais polêmicas da história da política brasileira, já que até hoje existem teorias que tentam explicar um possível assassinato. Há quem afirme que Tancredo foi morto por pessoas ligadas a José Sarney ou ao seu rival político, Paulo Maluf. Existe uma teoria que afirma que na famosa foto onde Tancredo posa ao lado dos médicos que operavam, o presidente na verdade já estava morto. Existe outra teoria que afirma que o assassinato ocorreu dentro de uma missa, no dia 14 de março de 1985, já que não existem gravações nem fotos do presidente durante esse dia. Esse é um dos temas mais polêmicos e delicados acerca de presidente do Brasil. E assim como a morte de Castelo Branco, é possível que nunca saibamos da verdade por trás. A morte de JK Em 22 de agosto de 1976, o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro na Via Dutra. Segundo o relatório policial da época, o carro onde estava o ex-presidente saiu da pista e colidiu com o caminhão, matando ele e o motorista do veículo. Ainda na época do acontecimento, a morte do JK foi vista com desconfiança, já que ele era uma das principais figuras de oposição à ditadura militar. Apenas após o fim da mesma, as investigações começaram, e em 2013 foi concluído que a morte de Juscelino Kubitschek foi premeditada, já que foi encontrada uma bala no crânio do motorista, o que indicaria sua morte no volante e o posterior capotamento do veículo. Apesar disso, não se pode afirmar quem seria ou quem seriam os mandantes do crime, apesar de muitos atribuírem a culpa ao regime militar. A morte de João Goulart Em 6 de dezembro de 1976, três meses após JK, foi a vez de João Goulart perder sua vida em circunstâncias misteriosas. Jango faleceu em uma fazenda do interior do Uruguai, segundo a polícia, vítima de um infarto fulminante. Ele já estaria sendo vigiado pela CIA e o SNE desde sua deposição, e era sempre procurado para falar sobre a situação política na década de 70, embora ele mesmo já estivesse fora da vida pública. Mesmo assim, uma possível volta ao Brasil reacenderia o espírito de democracia. Segundo relatórios de ex-oficiais da ditadura militar uruguaia, uma cápsula de veneno foi colocada entre os remédios do ex-presidente na noite de 5 de dezembro, resultando em sua morte no dia seguinte. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade foi autorizada pela família do ex-presidente a realizar a exumação e constatar se ele de fato foi envenenado. Porém, não foi possível identificar devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Ainda assim, muitos consideram a morte de João Goulart como assassinado com participação da CIA, tese que era defendida pelo cunhado do ex-presidente, Leonel Brizola. E é isso pessoal, esse vídeo deu certo trabalho para ser feito, já que devido a alguns problemas de saúde e pessoais que tive, a produção teve que ser adiada durante algum tempo. Por isso, para ajudar o canal a crescer, peço novamente que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.